Salve, rapaziada! Começando mais um resuminho, né, gordinha? Isso! Galera, hoje é terça-feira e a Abby falou que já emagreceu um pouquinho. Um pouquinho, de leve. É, a gente tá tendo progressos. E, galera, algumas blusas minhas estavam apertadas, sim, e agora já estão um pouquinho largas. Pois é. Ah, mas vocês emagreceram quantos quilos? Não, sabemos. Não sabemos. Por que, gordinha? Porque não temos balança. Sim, e balança custa dinheiro. E dinheiro eu não tenho. Então a gente está tendo uma noção pela blusa, pela roupa. Então, galera, a gente tá indo pra academia agora. Deixa avisado também que sai o vídeo terça e quarta. Vão lá e assistam, se vocês quiserem. Que foi o nosso resuminho de final de semana. E foi também um se a prova que a gente fez, né? Sim. Ah, uma coisa, gordinha, que eu queria mostrar pra eles. Vocês lembram que tinha aquelas coisas que pareciam cocô, que eu falei na água um tempinho atrás? Não era um cocô, galera, são algas. E por que que parecia um cocô? Porque eu achei que misturou com a cor do cocô dos gansos. E aí tudo parecia um cocô e agora já não tem praticamente nada, ó. Bem pouquinho só. Praticamente nada, né, gordinha? Pois é, meio estranho, porque sumiu de um dia para o outro. Assim, rápido. Foi muito rápido, galera, assim, sumiu das águas. E agora, bora molhar. Não sabemos se está cheio, se está vazio a academia. Mas tentaremos gravar algo pra vocês lá. Porque essa é a nossa vida, esse é o nosso clube. Diga para nossos amigos. Todas as máquinas estão cheias. Todas as que eu uso. Pois é. Sim, as três esteiras que tem estão cheias. E com toda a certeza do mundo, esse é o pior horário para você vir à academia. Neste condomínio. Acho que você está certo, amor. É. E isso é culpa minha ou sua? Ninguém tem culpa. A vida é assim. Ah. Que hora você acordou hoje, gordinha? Galera, eu acordo sempre nove, dez horas da manhã. Essa aqui, meio de meio, uma da tarde. Mentira, uma da tarde não. Hoje você levantou da cama meio de meio, ficou sentado nela até uma hora da tarde e levantou às um e dez. Mentira, eu estava na cozinha ao meio-dia e quarenta. Hum, tá bom. Eu olhei o relógio. Tá, então a culpa é de quem? Você. A culpa são das estrelas. E aí, gordinha? Não, eu não me tornei um tomate. Eu fico assim mesmo quando eu malho. Galera, desculpa que a gente não conseguiu gravar. Tava, mano, muita gente na academia, velho. Galera, de verdade, a gente tentou muito gravar pra vocês, mas sem condição. Esse horário é um dos piores, né, baby? Sim. Olha, galera, tem até umas mesinhas de pingue-pongue aqui também, ó. Tênis de mesa, né? Pra quem quiser jogar. Você já jogou isso alguma vez? Eu já tentei. Não consegui. Eu joguei isso muito na minha escola, velho. Na minha escola, nos clubes que eu era sócio aí no Brasil. Faz tempo também que eu não jogo, viu? Ah, e jogava muito com meu primo também, que ele tinha uma mesinha dessa no condomínio dele, num prédio. A gente vai pra casa agora tentar assistir aquela série. Qual é que pediram pra gente assistir? Stranger Things. Isso, que lembra muito, assim, algo misterioso. E lembra alguns filmes antigos que a gente tava afim de assistir. E aí amanhã a gente já fala pra eles o que a gente achou do que a gente começou, né? Isso. Bora lá, que eu também tenho que tomar meu whey proteizinho. E é isso. Até já já. Hoje já é quinta-feira, galera. Estamos indo comer num lugarzinho que a gente já ia falar, mas temos que falar o que nós achamos até agora do que a gente assistiu, que foi somente o primeiro capítulo de Stranger Things. Eu gostei. Eu achei um pouquinho assustadora a série. Eu gostei do fato de eles terem mostrado cenas que lembraram muito cenas de certos filmes dos anos 80. Eu achei muito legal isso. Você tá afim ainda de continuar assistindo? Com certeza. Mesmo como eu tomei susto, eu fiquei assim. E meu, eu curti também bastante. É uma série assim que me puxou a assistir mais porque ela acabou o primeiro capítulo assim, tipo, eu quero mais. Esse fato do que a Abby falou também de lembrarem do filme do ET, daquele outro filme dos quatro meninos que andam pela trilha que eu esqueci o nome. Sim, porque são quatro crianças no filme. As bicicletas lembraram do filme do ET. As roupas dos cientistas também lembraram o filme do ET. Eu achei muito legal isso. Eu me senti naquele filme, eu lembrei da minha infância quando eu assisti aquele filme e amei. Você que não assistiu ainda, vá assistir que é muito boa e agradeço a todo mundo na live que pediu. Pra gente assistir, eu já tava programado já pra assistir, mas não tinha começado ainda. Mas sério, eu gostei muito e ainda quero continuar assistindo. Estamos aqui aonde, gordinha? No restaurante Captain Deez. Como eu já falei, isso não é um restaurante. É um fast food de peixe. Exatamente, galera. Assim, dos fast foods que tem aqui em Nashville, onde a gente mora, a gente não sabe os Estados Unidos inteiro, né? Mas o Captain Deez é o mais light que tem. Eu pedi o meu prato o máximo possível que eu consiga de light. Acho que a única coisa que não deu pra pedir assim tão light foi a fritas e aí ela vem menos do que o resto. Sim. Então é o único caberdato que eu estou comendo, certo? Uhum. Então quando chegar, a gente vai mostrar, mas tem alguém aqui do meu lado que não pediu algo tão light assim. Oi, gordinha. Era o pratinho da Abby. Tem brócolis, tem os peixinhos fritos, as coisas e tudo mais. Esse é o da Fran. Que é brócolis, peixe. Tem os pãozinhos fritos também e aquilo lá que eu esqueci o nome. Qual o nome daquilo, baby? Kozlov. Kozlov. E o meu ainda não chegou, galera. Quando chegar eu vou mostrar pra vocês e depois eu vou falar os preços. Galera, chegou o meu. Ó. A única coisa que eu falei que vem diferente é as fritas. Veio bastante brócolis. Isso é um... Alguma coisa de caranguejo. Um felezinho. E um felezinho de tilápia. Tá bom, galera? Isso tudo custou 24 dólares com taxas, galera. Sem as taxas, custaria 22. E outra coisa que eu quero falar que é muito interessante nesse país é que não tem azeite quando você quer comer a sua verdura com azeite. Então nesse país as pessoas não gostam de ser light. Porque quando elas comem verduras tipo brócolis ou... Até na batata, se for colocar azeite, eles não colocam. O que eles colocam no brócolis, baby? De vez em quando tem gente que coloca molho de algum tipo. Mas o que é mais normal é colocar sal e manteiga. Sal e manteiga. Sal até entenda pra você temperar uma salada. Mas manteiga, que adianta você comer um brócolis, que é algo pra você, né? Com manteiga. Que é bem light. Já chegamos aqui no Godwell. E a Abby tá vendo se acha alguma coisa assim pra ela malhar, mas pelo jeito... Tá fraco hoje aqui a coisa. É. Meu Deus. A Abby achou duas calças aqui pra ela malhar. Essa preta e essa azul aí. E quanto tá cada uma? A calça azul custa R$4,49. E a calça preta também. Nenhuma das duas tá na promoção porque não são etiquetas amarelas. Porque olha aqui, galera. Hoje aqui a promoção é 50% off para etiquetas amarelas. Tá vendo? Então somente etiquetas amarelas que você ganha desconto. E direto pra onde? Pra minha terapia. Que é onde é um local que não dá pra gravar muito. Então não sei o que vai rolar. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. E finalmente chegamos em casa. Vocês viram aí o rolezão que a gente faz pra terapia da Abby, né? Foi legal a diaterapia. Foi positiva. Foi. É. Eu acho que eu vou melhorar depois de fazer a terapia. Porque vamos mudar algumas coisinhas para os médios. Se você quiser. E como sempre as pessoas perguntam sobre hipnose. Galera, não achamos ninguém ainda que o plano cubra e tem que ser mulher. Não gosta de ser atendida por homens. Por causa que a última vez que ela foi num médico homem aqui nos Estados Unidos. Foi um pouquinho maltratada, assim, no sentido de palavras. Então eu estou indo para a academia agora. Foco na missão. Mas vamos de começar, galera. Gordinha. Estou assistindo Matrix, galera. Sim, bora. Acabou de fazer esteira, né, gordinha? Sim. E você fez aquele de sempre. E hoje a gente vai fazer braço, né? Pode ir lá começar. Vai lá. Força na peruca. Fica. 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 Não vai dar o que? Não vai escutar ninguém na áudio. Não vai dar o que, moleque. Ah, não sou melhor do que tu, não. Gordinha. Opa. Galera, finalizamos o treino. E vai ficando mais um vídeo por aqui, né, gordinha? Isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Galera, sigam todas as nossas redes sociais que estão aí na descrição. Porque a gente vai avisar nelas se tiver live neste final de semana, certo? Isso. E para quem assistiu o vídeo até aqui, gordinha, qual que é a hashtag? Hashtag peixe bolada. Peixe boladão, boladão de amor. Peixe bolada. Deixa aí nos comentários. Deixa a sua opinião. Deixa a sua crítica construtiva. Deixa o que vocês quiserem, o que vocês querem ver. O que vocês quiserem. Demorou? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e favorita. Compartilha, galera. Compartilha com todos os seus amigos para que o canal cresça cardíaco e mais pessoas conheçam o casal América. Mais pessoas conheçam esse casal de gordinhos que estão tentando emagrecer. E se inscreva no canal se você chegou agora. E ative todas as notificações para não perder os próximos vídeos marudos e bolados. Tamo junto. Neste de nada. E tchau. 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 Tchau.